O sinal vai revisar a lista de beneficiários do Bolsa Família para identificar possíveis fraudes no cadastro de famílias formadas por uma única pessoa. Hoje quase 23% dos beneficiários tem esse perfil. O sinal de alerta foi dado no fim do ano passado, ainda durante a transição de governo. O crescimento do número de famílias que se registraram como unipessoais no Cade Único foi o que primeiro chamou a atenção. Entre outubro de 2021 e o fim do ano passado, o percentual de famílias formadas por única pessoa inscritas no cadastro único passou de 15% para 26%. De acordo com o governo, estão hoje no Cade Único, a porta de entrada para o pagamento do benefício, quase 5 milhões de famílias unipessoais. Em uma auditoria do ano passado, o Tribunal de Contas da União constatou que as regras do então Auxílio Brasil, implementadas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, geraram, segundo o TCU, um incentivo a declarações falsas sobre a composição familiar, permitindo que integrantes de uma mesma família conseguissem se registrar separadamente, recebendo mais recursos públicos. Uma outra distorção apontada pelo TCU é que há casos em que uma mãe sem renda e com dois filhos recebe o mesmo valor de uma pessoa, também sem renda, mas que vive sozinha. O que especialistas defendem é retomar o modelo em que famílias maiores recebem mais. Desde o início do ano, o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo um pente fino no Cade Único. O objetivo, de acordo com o governo, é atualizar o registro geral e regularizar inconsistências no cadastro. O Ministério calcula que 10 milhões de famílias vão precisar se recadastrar no Bolsa Família por falta de informações, mas a prioridade são os 2 milhões e meio de casos com indícios de fraudes no programa. O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o Cadastro Único foi desmantelado de forma proposital e que a revisão vai excluir aqueles que não precisam do Bolsa Família e permitir a inclusão no programa dos mais vulneráveis. Foi desmantelado o próprio cérebro do Cadastro Único, as máquinas, os equipamentos, ou seja, é como se tivesse uma bagunça para perder o controle. E agora o que a gente está fazendo? Organizando, organizando que o Cadastro Único, ele é o cérebro da assistência social. O trabalho é feito aqui com base em pessoas que preenchem determinados requisitos. Quem é que está ali na linha de pobreza? Como é que a gente trabalha para poder garantir as suas necessidades? O que eu digo é que nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com nove salários mínimos para mais e recebendo o Bolsa Família. Do outro lado, do lado de fora, pessoas sem renda, passando fome e não conseguem acessar. Então, o que estamos trabalhando agora nessa integração é mais do que uma atualização do Cadastro. Então, vamos lá.